A Metro Golden Maya apresenta Encontro com o Perigo Com Pierre de Montes e Susan Pitar, direção brasileira do Glaçom, Guanabara. A Metro Golden Maya apresenta Encontro com o Perigo A Metro Golden Maya apresenta Encontro com o Perigo A Metro Golden Maya apresenta Encontro com o Perigo A Metro Golden Maya apresenta Encontro com o Perigo O que aconteceu? 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 O que aconteceu?